Tudo que nós queria Nós tá como agora, tipo chic Pega a visão Que vidão, que vidão Whisky e camarote, você tá indo no chão Que vidão, que vidão Whisky e camarote, você tá indo no chão Tudo que nós queria Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do Falcão, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do FK, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do Falcão, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do FK, que ele te dá condição Tudo que nós queria Nós tá como agora Tipo chic Pega a visão Que vidão, que vidão Whisky e camarote, você tá indo no chão Que vidão Que vidão, que vidão Whisky e camarote, você tá indo no chão Tudo que nós queria Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do Falcão, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do FK, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do Falcão, que ele te dá condição Então vai no chão, então vai no chão Grita o nome do FK, que ele te dá condição Condição, condição Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Grita o nome do adjusted Grita o nome do Mal Grita o nome do fけ